A chegada de um novo ano sempre traz esperanças, mas para o ano de 2022 a expectativa vem em dobro, porque nos anos de 2020 e 2021 foram marcados por muitas dificuldades no mundo inteiro. Para o ano de 2022 todo mundo quer saber o que vai acontecer, principalmente no que diz respeito ao cenário político a nível de Brasil e no estado do Piauí. Para sabermos essas previsões, nós vamos conversar com o pai de Santo Eudes, que já faz previsões há mais de cinco anos aqui em Teresina. Em relação às previsões para o cenário político a nível nacional, o pai de Santo fala que será uma disputa acirrada entre os candidatos presidenciáveis Lula e Bolsonaro. As mudanças vão ser positivas, a carta da viagem, a carta da cegonha vem com a carta da chave, vem representando isso, mudanças significativas. Mas para que haja essa mudança é preciso que mude a atual conjuntura política, porque não está agradando mais a população. Pode estar agradando a massa rica, quem está nessa base mais rica, a classe média alta, está se sentindo agradada. Mas a classe pobre não está se sentindo contemplada nessa atual conjectura de governo. Questionado sobre as eleições para o governo do Piauí, segundo o pai Eudes, haverá mudanças que serão positivas para os piauienses. Também vai ser uma eleição muito acirrada do Piauí, vai haver uma mudança, não necessariamente quem o governador está indicando, não necessariamente. Temos aqui a carta do rato e a carta do caixão que movimenta a transmutação, a renovação das coisas. Então a gente pode se surpreender muito com as eleições do Piauí. O Piauí vai se sobressair, porque o Piauí tem sido um estado que tem tido muito essa sinalização de fome, de miséria, e isso desagrada a muitos e vai terminar sim que há mudanças. Em relação à pandemia, o Pai de Santo destaca que, segundo as previsões, haverá muitas perdas por conta da doença, incluindo perdas de pessoas importantes. Se neste ano de Oxumaré é o ano de 2022, então nós vamos ter um ano de mudanças significativas. Vai ser um ano que vai passar muito rápido, vai ser um ano que a gente vai enfrentar alguns problemas, a seca, vai ser um dos problemas também de 2022, que é bom que todo mundo fique atento, fique alerta. Por isso pode ter mais situações de um cenário mais inflacionado do que está, mas, em compensação, Oxumaré traz uma transmutação, uma transformação para o ser humano. É necessário nós mudarmos as nossas atitudes enquanto cidadãos, enquanto espiritualistas, umbandistas, canoblescistas, espíritas, católicos, protestantes. Não interessa, temos que mudar as nossas atitudes e sermos cidadãos políticos, lutar por uma política mais justa. Então, a própria espiritualidade, os próprios orixás, eles falam, eles elevam isso. Nós temos que lutar por uma política mais justa, por uma política que governe para todos e para que todos se sintam, de fato, contemplados. Essa é a maior mensagem que a espiritualidade traz. Essa é a maior mensagem que a espiritualidade traz.